Então diga-me a você Se quer que abra com respeito Distância e com precaução Então diga-me a você Se de uma vez não pensamos E saímos dentro Pagar pra ver qual é a consequência Se demorar Eu perco a paciência Agora não tem saída Porque uma noite comigo É só uma chance na vida Ao que chama de vida Você tem que me provar Não demora pra beijar Ao que chama de vida Não demora pra beijar E já, e já, e já te vai Se atende mais, baby E já, e já, e já te vai Se tem que abra com respeito E já, e já, e já Não demora pra beijar Não me pida que lhe voa Você tem que me provar Não demora pra beijar Não, 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 não 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 Você me as em papel Para gritar em meu nome Por um aqui na fronteira Como rebota meladícola Botes, botes, foca Palo, el coño é de vuelta Por isso estou buscando Uma relação Uma verdade Aunque seja um ratito e já Não, 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 não Você tem que me provar Não demora pra beijar Não, 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 não Aunque seja um ratito e irá Já, já, já te vai Já, já, já te vai Já, já, já te vai Já, 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 já te vai Baila rô, baila rô Já, já, já te vai O Senhor, repito que eu me desmarco